Olá, estamos iniciando mais um programa Vida é Atitude. Hoje com o tema SISU, Sistema de Seleção Unificada. SISU é um sistema gerenciado pelo MEC, no qual as instituições federais de ensino, de nível superior, estão utilizando para a seleção dos seus novos alunos. O sistema começou em 2010, se lembrarmos bem, houve muita polêmica, muitas correções foram feitas de lá até hoje, e gradualmente as universidades, principalmente, a nossa Universidade Federal de Santa Maria, passou a utilizar, desde 2015, esse sistema de uma forma integral. E para falar sobre esse assunto, nós contamos hoje com a presença do professor Jerônimo Tibuche, da Coordenadoria de Planejamento da KD, da Pró-Reitoria de Gradação, daqui da Universidade Federal de Santa Maria. Junto conosco, contamos com a presença permanente do professor George Conrad, que sempre enriquece o nosso programa com as suas colocações. Bem-vindo a todos, aos dois. E o nosso programa sempre tem a palavra livre, ou seja, a gente pode interpelar um ao outro, no sentido de complementações e de exposições do pensamento, do tema abordado. E hoje eu gostaria de iniciar perguntando, acho que para os telespectadores, do professor Jerônimo, o que é o SISU? Como é que ele funciona? Porque ele está implantado, mas ao mesmo tempo ainda acho que paira muitas dúvidas, principalmente para os alunos novos, não é? Aqueles que já ingressaram, que já passaram pelo processo, já se apropriaram desse sistema, não é? O que é o SISU? Como é que ele acontece? Bom, bom dia Caio, Georgia, satisfação de estar nesse programa outra vez. E eu vou iniciar falando um pouquinho de algumas confusões que se fazem em relação ao SISU, né? Tanto o público em geral, como até mesmo pessoas da administração em face dessa implantação recente relacionada ao SISU. A primeira confusão é que se confunde o Enem com o SISU. Então, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é, na realidade, trabalhado pelo INEP, dentro do Ministério da Educação. E o objetivo primordial do Enem é realizar uma prova que pode ser até, em determinados casos, substitutiva do Ensino Médio. Por exemplo, se o aluno tem mais de 18 anos, realiza a prova e obtém mais de 500 pontos, ele pode certificar como a certificação do Ensino Médio. É uma proposta governamental que teve ampla aceitação. Vieram problemas iniciais em relação ao Enem, a aplicação de prova e tudo que são problemas que são sanados. E hoje é tido pelos especialistas em educação como uma prova bastante crítica, que utiliza temas transversais, que fala sobre questões de gênero, questões ambientais, enfim, uma série de elementos que são elementos muito positivos, hoje, para o desenvolvimento do senso crítico dos alunos também. E busca, principalmente, ser uma prova que é realizada de forma interdisciplinar. A gente chegou a ter, dentro da universidade, em alguns momentos, essa perspectiva de que você não compartimentalize tanto as disciplinas, mas coloque problemas que envolvam tanto a área de matemática, quanto física e ciências sociais em conjunto. Quer dizer, não sendo muito cartesiano e não querendo destruir Descartes também, que foi um filósofo importante, mas essa separação, às vezes, a gente não consegue aplicar. No modus operandi, na vida real, as coisas não acontecem separadas, acontecem em conjunto. Então, o Enem, como fundamento, como prova, ele é realizado pelo aluno e é requisito para que ele faça inscrição no SISU. O SISU, ele é administrado pela Secretaria de Ensino Superior e as suas coordenadorias, pelo Ministério da Educação, não pelo órgão INEP. E o Enem, ele teve uma aceitação grande, antes do SISU, voltando ao assunto do Enem, inclusive sendo implementado esse exame e o próprio sistema em Portugal, e servindo de modelo também para outros países. Em relação ao SISU, ele tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ele tem a oportunidade de que você abra dois ingressos durante o ano. Então, você tem uma inscrição no SISU em janeiro, os alunos para ingressarem no primeiro semestre, e uma inscrição que se dá em junho, nós estamos agora numa fase de abertura do termo de adesão, para ingressar no segundo semestre. Então, esse é um dos pontos positivos. Outro ponto positivo é a perspectiva de que os alunos que ingressam no SISU, eles têm um total controle da sua média, pelo menos no listão geral, que é o primeiro momento do SISU, onde ele pode acompanhar até o último dia de inscrição, qual é a colocação dele. Esse acompanhamento, professor, ele é feito em casa, como é que ele lê, como é que ele enxerga a colocação dele? Um estudante concorre à Universidade Federal de Santa Maria, aí ele tem duas opções. Como é que acontece isso? Como é que ele acompanha esse processo todo? Que colocação ele está? É importante ficar na opção que eu fiz? Troca de opção? Troca de universidade? Ele acompanha pelo sistema de inscrição. Então, a gente tem dado palestras em escolas, juntamente com a equipe da Prograde e Copervis, no sentido de dizer, olha, você precisa se inscrever para o Enem, realizar a prova do Enem, essa sua nota fica registrada, mas estar atento às inscrições no SISU. Então, a gente tem os editais, essa é um edital externo e um edital interno, aqui que é publicado por nós, com as regras dessa inscrição. Principalmente em face do sistema de cotas, a gente já publica com antecedência, quando ele entra dentro do sistema, ele vai com a sua nota ou os pesos dentro das cinco áreas do SISU, ele se inscreve. Como a gente já está fazendo um trabalho com as coordenações de cursos aqui na UFSM, de definirem a sua média mínima. Então, ele define a média mínima e define o peso pela área. Uma outra vantagem do SISU, que é, ao se inscrever, a prova do Enem, o que ele retirou na prova do Enem, pode ser avaliado de formas diferentes, para cursos diferentes. Então, por exemplo, pesar mais a área das humanidades, ou pesar mais as naturais exatas, dependendo do perfil de cada curso. Se o aluno tem média, ele se inscreve. Então, se ele não tem média, não é permitida a inscrição dele. Agora, se a gente adota o parâmetro geral, muitos cursos da UFSM adotaram o parâmetro geral, qualquer aluno com qualquer média pode se inscrever, mesmo que seja uma média baixa, como, por exemplo, 300 pontos. Ele faz a inscrição, é divulgado dentro da Universidade Federal, de uma forma larga, também, para os meios de comunicação, e é divulgado também fora da instituição, com o próprio edital SISU. Então, nós temos um site dentro do UFSM que dá todas as informações, todo o suporte a esse aluno que vai se inscrever. Quando ele se inscreve, ele vai participar da classificação geral dentro das vagas. Por exemplo, um curso que tenha 40 vagas, ele vai participar disso. O que o sistema faz? Ele calcula as vagas existentes em cada cota, a cota da escolha do aluno, que pode ser ampla concorrência, as cotas socioeconômicas, que a gente chamaria de baixa renda, ou venda menor a 1,5 salário mínimo per capita familiar, e as cotas que envolvem a questão do PPI. E quanto tempo demora esse processo? Abriu a seleção, e o aluno está escolhendo o seu curso. Que janela de tempo tem? Um mês. Um mês. Nesse mês o aluno tem que estar acompanhando o tempo todo. Cada vez que ele abre o sistema, ele pode já ter sido inscrito no primeiro dia, mas cada vez que ele abre, ele vê as condições dele. Então, assim, com essa média você está em sétimo lugar. Você tem 40 vagas. Isso. Na instituição que ele se escreve. Pergunta que tu me fez anteriormente, ele tem duas possibilidades. Ele escreve em primeira e segunda opção. É diferente da nossa lógica antiga de vestibular em relação a isso. Ele pode escrever em primeira e segunda opção dentro da mesma instituição, com cursos diferentes, obviamente. Como pode escrever em primeira opção em uma instituição e em segunda opção noutra. O que acontece? Quando ele se escreve em primeira opção, antes do listão geral, primeiro listão, ele pode ser aprovado no curso de primeira opção ou no de segunda opção. Se ele for aprovado no curso de segunda opção, vamos supor que a primeira opção seja história, a segunda opção seja direito. Se ele for aprovado no curso de segunda opção, ele tem a possibilidade de fazer matrícula ou não. Então, ele até mesmo pode fazer matrícula para segurar essa vaga momentaneamente. Então, ele vai lá, faz a confirmação de vaga e matrícula na instituição. De acordo com os editais de cada instituição, nós temos o nosso padrão digital nesse sentido. Mas, mesmo assim, quando encerra o listão, há o que a gente chama de lista de espera. E aí, há um novo prazo que é aberto para que ele se inscreva na lista de espera. Então, quando abre esse novo prazo, ele pode se inscrever na lista de espera, mas a lista de espera tem uma regra oficial, que é a seguinte. Só se inscreve na lista de espera para o curso de primeira opção. Ele vai lá e se inscreve na primeira opção, conseguiu na lista de espera. Beleza. Mas, automaticamente, nós desvinculamos ele da segunda opção. A gente desvincula... Claro, a instituição tem que fazer, porque quando eu registro ele, além de registrar na instituição, eu registro ele dentro do sistema do SISU, que é o SISU Gestão. Como eu sou o responsável pelo SISU na instituição, eu faço esse registro. Quando eu vou registrar ele no curso de primeira opção, que ele conseguiu lá na lista de espera, automaticamente eu vou retirar ele da segunda opção, para que eu possa gerar vagas e continuar chamando dentro das chamadas da lista de espera. É um sistema muito dinâmico, tem várias chamadas. Nós criamos um sistema, ainda bem que foi elogiado, inclusive no COGRADE, no Conselho de Pró-Reitores de Graduação, nós preenchemos 97% das vagas. Por quê? Porque a gente, depois que passa o listão, a gente preenche no listão cerca de 50% das vagas. Até que foi surpreendente essa primeira lição geral do SISU no FCM. A gente preencheu já 52%, 53% já no listão. E depois, na lista da espera, a gente preencheu o restante, dentro da perspectiva da lista da espera. Sr. Gerardo, eu vou fazer uma questão de uma análise mais a longo prazo, em função da polêmica gerada, desde a instalação do SISU, como havia sido na UFSM, alguns anos atrás, o PEIS. Eu mesmo participava do CEP, quando foi aprovado o PEIS, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da nossa universidade. E, naquele momento, a gente discutia, assim, da importância da relação da UFSM com as escolas que iriam se credenciar, mas com a preocupação, também, do ponto de vista pedagógico, de não transformar o ensino médio apenas numa preparação para o vestibular. Bom, o PEIS foi aprovado, se avançou, e, na sequência, surgem as outras formas de ingresso, que foram bastante questionadas, principalmente por algumas interpretações de que a cidade de Santa Maria, a região, iria perder, os seus filhos iriam ter que se deslocar para longe, enquanto viriam outros estudantes de fora e tudo mais. Como é que você analisa, inicialmente, esses impactos? Se me permite essa pergunta interessante, nós vamos guardá-la para o segundo bloco, que esse primeiro já está sendo concluído, e aguardamos que você esteja aí nos assistindo para ouvir essa resposta. Até mais! Retomando, Vida e Atitude, seu segundo bloco, hoje, com a presença do nosso convidado, o professor Jerônimo Tibux, abordando a temática sobre o SISU, Sistema de Seleção Unificada, e, quando nós interrompemos o primeiro bloco, o professor Jorge colocava uma questão polêmica, de que a implantação desse sistema, de uma certa forma, gerou uma primeira tentativa de implementação, de colocação. Vou passar para o professor Jorge, refazer essa pergunta, e que possamos, então, explorar um pouco mais sobre essa temática. Isso, eu retomava um pouco do histórico dos últimos 20 anos, em relação ao ingresso na universidade, e perguntava sobre essa opinião, que apareceu em alguns setores da sociedade santamarense, de que essa forma de ingresso tiraria os alunos da região, da cidade, e que traria muitos de fora. Então, qual é a sua opinião sobre isso, professor Jorge? Na verdade, qual é o resultado que a gente obteve nesse processo? Excelente pergunta, professor Jorge, porque esse é um dos mitos do SISU, quando a gente teve realmente um debate intenso na sociedade, em Santa Maria, enfim, conversamos muito sobre essas questões, e um dos mitos levantados justamente em relação à insegurança que os alunos teriam no fato de que a maior parte das vagas seriam ocupadas por pessoas de fora. Nas primeiras reuniões que eu participei em Brasília, eu já tinha noção desses dados, de instituições que haviam implementado o SISU há mais tempo, que já diziam, olha, o preenchimento regional fica em torno de 80%. Nós fechamos essa primeira edição grande do SISU, SISU já tinha no Campos Cachoeira do Sul, mas fechamos essa primeira edição com 90% de presença regional. Desses 90%, cerca de 48% a 50% da cidade de Santa Maria. Ou seja, no SISU nós alcançamos uma regionalidade, inclusive maior do que no vestibular anterior. Então, desfez esse mito. Então, esse mito foi desfeito. A importância da gente refletir sobre isso é que, claro, não estamos defendendo aqui a regionalização, mas estamos mostrando que, às vezes, o desconhecimento dessa situação e que, na realidade, foi um desconforto gerado por um determinado segmento educacional, um desconforto de se dizer, olha, nós temos que nos adaptar, mas, de fato, praticamente todos os cursinhos da cidade de Santa Maria ou de região já estavam se adaptando ao SISU como realidade inevitável nas instituições de ensino superior do país. Então, nessa perspectiva, a gente desfez esse mito, junto com outros mitos também, a possibilidade. Os alunos não vão ter acesso, não vão conseguir se inscrever. Hoje, nas palestras, as perguntas são muito bem elaboradas. A gente foi em umas seis escolas, sete escolas em Santa Maria, e agora pretendemos, nessa segunda edição, ir visitarmos mais escolas. As perguntas muito cientes, olha, o que eu faço quando entro no site do SISU? Ou seja, já é um processo que se internalizou, que os alunos do ensino médio estão sendo preparados para os seus professores, da forma de agir. E, como toda mudança de cultura, ela tem o seu impacto. Mas o SISU, hoje, a gente pode dizer que é bem recebido no Brasil inteiro, em termos de preenchimento de vagas. Na questão das cotas, por exemplo, SISU prevê cotas para o ingresso do ensino superior, 50% de escola pública. E mais um percentual, as políticas afirmativas de cada instituição. Como é que ficou estabelecido isso na Universidade Federal de Santa Maria? Cabe a gente fazer um histórico, Caio, que a luta pelas ações afirmativas da UFSM já começou há bastante tempo. Desde 2007, a UFSM já trabalha com grupos específicos, do movimento negro, trabalha com a questão dos indígenas, ou seja, uma série de discussões já foram feitas. O professor Jorge, pode dizer também, provavelmente estava no CEP na época, onde se levantamos realmente essa bandeira, foi um processo de luta e de conquista. E a UFSM chegou aos 50% de cotas antes do prazo determinado, que era 2016. Em 2014, a gente já chega a um ponto importante dessa luta, que não é o fim, mas é uma luta que a gente precisa estar constantemente vigilante, pensando realmente que isonomia transcende a igualdade somente perante a lei. Ou seja, tratar com igualdades iguais e com diferenças os diferentes. Ou seja, a política pública de ações afirmativas tem tido um espaço de discussão no Brasil, um espaço sério, mas a gente precisa caminhar muito ainda, fazendo uma primeira análise geral desse contexto. E a gente possui aqui, além das cotas tradicionais do SISU, ampla concorrência, L1 e L2. L1 é a pessoa com baixa renda, menor ou igual a 1,5 salário mínimo. Isto seria 50%. Isto, o L2, que seria, além de baixa renda, a questão do PPI, autodeclarado, preto, pardo ou indígena. O L3, que é somente escola pública, e o L4, que é escola pública e preto, pardo ou indígena. Todas essas cotas... Para isso, o pessoal que está nos assistindo, esse L1, L2 e L3, L4, ele não está na cota de 50% do ensino público. Ele é além. Todos esses são o ensino público. A divisão de cotas é a seguinte, primeiro, ela se divide 50% para cotas. Então, do L1 ao L4 é 50% das vagas. Certo. Todas essas são escola pública. Ótimo. Sem exceção. Se não comprovar a escola pública, a pessoa não ingressa nessa cota. E, depois desse 50%, uma outra divisão desse 50%, que é a divisão do baixa renda. Então, do L1 ao L4, 50%, que já é 50% das vagas totais, desses 50% selecionados para as cotas, 50% são de baixa renda. E a gente orbita em torno de 40%, 45%, que aí também é uma estatística, um estudo do IBGE sobre a quantidade de pretos e pardos indígenas em cada região do Brasil. Você fecha em torno de 40% dentro desse universo que precisam ser destinados à autodeclaração. Além disso, o restante das vagas, os outros 50%, são destinados para ampla concorrência. E aí pode ser em escola privada ou público independente da cota. Na UFSM, desses 50% para ampla concorrência, 5% são reservados. É uma cota especial, uma conquista nossa desde antes de 2007, inclusive, que no vestibular era a cota B, no SISU assume o código de cota A1, que são as pessoas com deficiência. Então, esse é o nosso histórico hoje. E processos seletivos que são particulares, como, por exemplo, a questão do indígena aldeado, que hoje a gente conseguiu uma conquista muito importante, que a gente tem uma prova elaborada, dirigida ao candidato indígena aldeado, feita pela Copé Ervas, enfim, com o auxílio de indigenistas e pessoas responsáveis por linguagem indígena. Inclusive, foi um indígena que nos auxiliou nessa parte, auxiliou os professores a montarem as questões, que foi o Adilson Policeno. E também, além disso, aquelas cotas que tradicionalmente pela lei não entram. Desculpa, os cursos que tradicionalmente pela lei não entram no SISU. Hoje em dia a gente tem música e dança bacharelado. Por quê? Por causa da prova de conhecimento específico. Nós fizemos uma proposta, a Prograde fez uma proposta para música e dança bacharelado, que era oferecer somente uma habilitação, se ele está habilitado ou não a exercer, atuar especificamente, se ele tem conhecimentos básicos de música e dança bacharelado. E que isso fosse comprovado só na confirmação de vaga. Mas o curso nos expôs e achou importante que faça parte da nota. Bom, para fazer parte da nota, valendo 50% da nota, a prova de conhecimentos específicos, nos levou a criar um processo letivo específico para a música e dança bacharelado. Onde metade da nota é do Enem. Então a gente pega o coeficiente da nota do Enem dele. E a outra metade é das provas de conhecimentos específicos. Sr. Gerardo, eu gostaria de voltar à polêmica, porque acho que ainda isso vai render alguma coisa em Santa Maria. Principalmente porque todas as formas de ingresso no ensino superior, elas, obviamente, vão movimentar o conjunto da sociedade. Sociedade ideal é aquela que, por necessidade social, faz com que todos ingressem. Seja universal o acesso. Ainda não chegamos à realidade e, de certa forma, estamos longe dela. Então a universidade se expande, ela cria novas vagas, mas ela se diversifica. E o que a gente via em anos anteriores era uma pressão muito grande. O próprio peixe que eu citei antes se dizia inicialmente que ele ia acabar com o cursinho. Muitos de nós avaliavamos que não, eles vão criar cursinhos por série. E assim aconteceu. A adaptação dessa lógica mercantil daqueles que, devido à dificuldade do ensino médio, principalmente na escola pública, a desqualificação que foi acontecendo no passado dos anos, os cursinhos foram culpando esses pasmos unicamente para isso. Quer dizer, a pressão vem daí, com marchas, inclusive, sobre as cotas e coisas desse tipo aqui em Santa Maria. De qualquer forma, me parece que é extremamente positivo uma universidade, sobretudo federal, que diversifica o seu acesso, que diversifica na etnia, diversifica nas chamadas minorias e pluraliza o acesso à universidade, coisa que era bem menos frequente em formas anteriores de ingresso na universidade. Então, aqui nós estamos falando de democratização do acesso, que traduz-se desde o Enem e o Sisu, e sobretudo uma universidade que ela precisa compor e construir os grandes quadros do país. Quer dizer, é que nem os professores. Se vem um professor qualificado em uma área lá do Amazonas, ele será bem-vindo a Santa Maria, o FSM, e mesma coisa, alguém daqui ir para um outro centro e contribuir, porque aqui nós estamos pensando na nação, não apenas no regional, no municipal, coisa que não deve caracterizar uma universidade como a nossa. E parece que esse é um debate também que a gente deve fazer. É um debate importante, professor Jorge, porque a gente já começa com a questão do território. Então, camarada, para fazer o vestibular é um sonho, é um desenvolvimento, eu quero fazer o vestibular para determinada região onde tem um melhor curso. Os alunos de ensino médio são muito bem instruídos a esse tipo. Inclusive, alunos que vêm conversar com a gente e perguntam o conceito do curso é esse, é um curso reconhecido, ou seja, o aluno de ensino médio é muito mais preparado hoje para essa perspectiva, esse feeling de pensar, escolher um curso que tenha qualidade. E processos vestibulares não trazem isso, por mais que sejam descentralizados em quatro ou cinco locais distintos, você tem uma limitação territorial. Então, o SISU já começa diversificando e com amplo acesso, já permitindo que se realizem praticamente todas as cidades a prova do Enem. Então, isso já é interessante. Eu digo, alguém de São Paulo pode escrever para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul pode escrever para o Rio de Janeiro, enfim, há um processo de democratização desde aí. O Ministério da Educação, trabalhando com a CKD, a importância da criação dessa Secretaria de Diversidade Cultural, enfim, é justamente que tentam integrar esse processo todo do acesso com a discussão importante da amplitude desse acesso, da força desse acesso, principalmente para aqueles menos favorecidos onde há um déficit histórico possam estar na Universidade. Vou dizer uma coisa forte que isso irrita muita gente, porque a Universidade desde a sua Constituição foi sempre elitista. E não só sendo elitista, como também foi muito desenhado no período ditatorial. Então, quando a gente mexe com essas coisas, nós mexemos com diversos segmentos sociais e realmente essa luta foi importante porque conceder 50% de cotas, conceder oportunidades para quem nunca teve a oportunidade de ingressar no ensino superior ou no molde tradicional não teria essa oportunidade, é possibilitar o amplo acesso, que é o que a gente deve enquanto instituição pública possibilitar esse acesso. Os cursinhos, as estruturas se adaptam economicamente. Os argumentos são todos eles desmistificados hoje em relação a isso. E há necessidade que a gente tem de manter essas políticas, principalmente as políticas de ingresso ligadas à permanência, com reduções de evasão. A gente tem, inclusive, pesquisas hoje de que estudantes cotistas não têm o desempenho mais baixo. Às vezes, eles possuem realmente desempenhos até elevados. A gente tem feito isso, o Afirme faz um relatório interessante sobre isso dentro da universidade, que é justamente outros mitos que caem por terra. E a ideia que a gente tem de reunir, possibilitar a permanência. Por exemplo, o estudante indígena que entra, ressalvado às devidas proporções, é comparado até com o Libras, que é uma outra linguagem, ele possui uma característica linguística, a gente está abrindo uma seleção de monitoria indígena agora, para que acompanhe esse acadêmico, para que ele seja bem recebido. O acadêmico que é inserido no benefício socioeconômico, para que ele seja bem recebido e possa estar ali. E a gente tem iniciativas na universidade, o professor George também participou delas e ainda é um apoiador dessas iniciativas, como por exemplo o Praxis, enfim, que possam ter alternativas para quem não tem dinheiro para pagar cursinho, ou seja, para que você traga esse acesso a todos. O assunto é interessante, mas precisamos de novo fazer mais um intervalo. e é peculiar o olhar em cima do SISU, como o professor Jerônimo tem colocado, que tem, além do processo de seleção, toda uma diversidade de repercussões e de novas interpretações do sistema educacional nacional. Daqui a pouquinho voltamos. Retomando, então, nosso terceiro e último bloco do programa Vida e Atitude, que está abordando hoje o SISU, me ocorreu uma questão assim que foi abordada o professor Jerônimo, que é a questão de que essa criantela, esse alunado novo que chega das cotas da escola pública, a impressão que se tinha que viriam alunos com maiores dificuldades, não por questões pessoais, mas por questões do ensino precarizado, do ensino público precarizado, do segundo grau ser um ensino fundamental na realidade. E isso implicaria numa certa mudança de abordagem desses estudantes dentro das universidades. E, por outro lado, também parece que o SISU, acho que o professor Jorge colocou de uma certa forma, não prepara o aluno para o vestibular, e sim uma formação do aluno também no ensino fundamental. Já é possível, embora esteja muito breve aqui em Santa Maria, fazer uma avaliação de que o ensino fundamental esteja também sendo influenciado pelo processo seletivo, o SISU, e a universidade, de outro lado, absorvendo essa clientela, entre aspas, que não tinha acesso agora com a democratização, teria esse acesso? Existe já alguma possibilidade de fazer uma avaliação das repercussões desse processo seletivo, tanto no ensino fundamental como na universidade federal? Certamente, eu acho que o ingresso no ensino superior, ele foi pensado como uma perspectiva orgânica que envolva, que impacte, de certa forma, também a educação básica, tanto o ensino fundamental quanto o médio. O momento em que a proposta do Plano Nacional da Educação, ela já vai trazendo o seu bolso também, por exemplo, os cinco eixos temáticos, as cinco áreas do SISU. Então, ciências sociais e humanas, ciências sociais e suas humanidades, matemáticas, suas tecnologias, enfim, uma série de elementos que compõem os cinco eixos principais do SISU, eles já estão sendo incorporados como proposta de educação básica. Por quê? Há uma espécie de retorno a essa integração de saberes, isso tanto na educação básica quanto no ensino superior. Quando a gente fala em recepção da extensão dentro da universidade, que isso seja curricularizado, esses 20%, é um processo lento, é um processo gradativo, mas já é um preparo de desenvolvimento do ensino superior como a questão dos temas transversais que precisam passar em qualquer formação. Mesmo nas naturais exatas, você precisa de uma formação humanística, assim como você precisa também de uma formação básica e tecnológica também nas humanidades, ou seja, um contato caminhando a interdisciplinariedade para que ela deixe de ser mito. Até mesmo os nossos sistemas de avaliação acadêmica de docentes, por exemplo, falam interdisciplinariedade e às vezes pecam nisso, ou seja, aparece um profissional que tem uma formação mista de onde ele se enquadra. Ah, não se enquadra em área nenhuma. A gente precisa evoluir muito nisso ainda, tanto no ensino superior como na educação básica. Eu acredito que o plano nacional de educação, o projeto do plano nacional de educação, ele traga isso, mas a gente precisa caminhar bastante em relação a isso. Porque, assim, a qualidade do ensino da educação básica, por exemplo, ela pode se dizer que em diversas regiões do país, ela pode ser diferenciada. No Rio Grande do Sul passamos por um processo difícil agora. Os professores estaduais fazem horário reduzido, fazem greve, e não entrando em juízes de valores nesse sentido. Mas, às vezes, a gente consegue entender, dentro desse processo também econômico, onde muitas famílias estão, os pais estão perdendo emprego, alunos que estavam em escolas privadas retornam à escola pública. E, conversando com esses alunos, eles conseguem fazer um contraste para os seus 14, 15 anos de idade e se expressam da seguinte maneira. O que eu estava vendo na escola privada, aqui, recém, estão começando, no mesmo ano, ou ano seguinte. Os professores aqui não fazem provas. Parece que eles passam uma ideia de que há uma diferença muito grande na qualidade do ensino privado e do ensino público. e isso considerando uma região, Sul, por exemplo. Se considerando uma região Brasil, com várias regiões, e o Enem, ele é nacional. É uma prova única para todo o Brasil. Como é que pode-se interpretar essas questões a longo prazo, médio e longo prazo, na diferença de rendimento desses estudantes, não por causa, de novo, pela questão pessoal, subjetiva, mas pela questão do sistema de ensino de cada região? Eu acho que a questão do ensino público é uma questão de constante vigilância e de luta também. Então, se a gente está envolvendo aqui a questão curricular, esse currículo, se ele vem a ser padrão e já está sendo padrão pelas orientações, as secretarias de educação, ou pelo plano nacional de educação, ele tem que ser aplicado em todas as escolas. Nós tivemos um momento histórico onde o ensino público teve um alto destaque, um rendimento muito maior do que o ensino privado. hoje a gente tem um processo de mercantilização do ensino, de certa forma, e um processo também de desmantelamento do ensino público, mas é necessário ser vigilante, isso não é uma novidade, isso já ocorre há quatro, cinco décadas, onde se pensa, primeiro, precarização do serviço do docente, o sofrimento do docente em relação a isso, baixos salários dos docentes, tanto municipais quanto estaduais, em um processo de luta. Agora, isso é uma discussão, que a gente tem que afirmar isso no Brasil. Isso é uma realidade, porque em termos teóricos a gente explica isso, mas em termos de prática, de realidade, os alunos estão passando por essa dificuldade. Então, nesse momento, que tipo de, eu penso assim, que tipo de alternativa se teria para equalizar as diferenças de qualidade? justamente nós, como educadores, pensamos que quanto mais você diversificar, mais tem dificuldade onde a precarização, ela acontece. Então, me parece que a saída é a unificação a partir de um sistema nacional, onde você tem que exigir padrões de qualidade que quebram com essa falsa dicotomia público versus privado, que é muito da característica das concepções liberais. Quer dizer, o privado mercado é o melhor e o público sempre é deixar de lado. Não, você tem que equalizar. Então, por isso é muito difícil para esse tipo de concepção aceitar um sistema unificado a nível nacional que pense o país e empurre para condições onde você tem as formas de cobrança de padrão, tanto para o público como para o privado. Eu mesmo fui um professor que trabalhei em ensino público e privado, estudei em escola pública e escola privada e as diferenças não são tão gritantes se a gente for ver em relação a muitas coisas. Agora, as condições para você acessar conforme os padrões econômicos é que vão desqualificando em termos daquilo que se quer para uma sociedade. Então, você cria a partir da meritocracia muitas vezes e a meritocracia é sinônimo de poder econômico os privilegiados perto dos outros. Professor John, nós estaríamos rumando para esse ideal porque na realidade é um pouco diferente. Essa questão que eu estou colocando eu não discordo com a lógica do pensamento eu concordo plenamente com a lógica do pensamento mas na realidade na prática existe uma disparidade hoje. Sim, é porque eu desconheço essa situação. eu falo que a perspectiva que tem tanta resistência é de que se você não pensar um padrão nacional que aproxime porque às vezes nós temos numa mesma cidade escolas particulares e escolas particulares que também tem alto diferencial escolas públicas e escolas públicas escolas públicas da cidade e escolas públicas que são do interior. Então, tudo isso precisa me parece ter essa compreensão de que é necessário você avançar num padrão mais mediano e até mais qualificado na unificação do sistema nacional porque senão as realidades regionais e dentro das regionais as especies como eu citei elas sempre vão preponderar e aí sim aí é quem tem poder econômico quem tem acesso por quê? Porque se alguém tem acesso no nosso país pela meritocracia ou pelo poder econômico mais que colocar um filho seu na universidade pública se ali está o curso mais qualificado ele vai colocar seu filho estudar na Europa vai estudar então não é disso que nós estamos tratando nós estamos tratando de uma perspectiva de um país e de uma nação aí me parece que aqui vem essas resistências pontuais que tem que ser quebradas e aí coisas como o Enem e o Sisu vão ao encontro dessa perspectiva não é que só por eles vai ter a solução mágica do problema. Permite uma parte Jorge é tão interessante isso porque a gente não está fazendo associação só de que o ensino público foi de certa forma reduziu a qualidade mais do que isso é que a forma de ingresso se ele mantém um padrão mediano para alto essa forma de ingresso que seja articulada em todo o país que consiga conectar disciplinas de uma forma interdisciplinar ela não só prepara melhor para o ingresso dentro do ensino público mas também tira determinadas disparidades porque por exemplo o vestibular da URGS tinha características muito peculiares o vestibular do FCM tinha características peculiares e só alguns tinham acesso a esses códigos então a característica de como é feito de como teria acesso era muito elitizada hoje você tem inclusive tutoriais do Enem você pode fazer pela internet se tiver conectividade o acesso cursos específicos já sobre as disciplinas como eles devem ser feitos e você padroniza nacionalmente isso e quebrando o mito a gente teve 90% por exemplo esses cursos online de acesso regional de compensação ou de apoio ao estudante de apoio de apoio ao estudante a gente precisa criar alternativas nesse sentido para reestruturar mesmo a educação básica o governo os últimos governos tentaram por exemplo a partir através do CONFOR comitê gestor de formação de educação básica o qual eu faço parte dentro da UFSM sou o coordenador do CONFOR cursos de aperfeiçoamento para professores ou até segunda segunda graduação ou licenciatura enfim como o PARFOR que abriu o ProLind o ProCampo enfim uma série de projetos para que a gente na universidade possa capacitar o professor de educação básica e que esse professor de educação básica possa reverberar então nessa perspectiva do ensino agora o problema da depreciação da educação o problema histórico que não se resolveu no Brasil e que não tem resolução tão fácil mas o que a gente pode fazer é ampliar o leque da entrada ampliar essa diversidade as ações afirmativas contribuíram com isso uma prova mais inteligente e mais interdisciplinar como a prova do Enem vocês viram que pararam de bater na prova do Enem porque a última prova teve uma qualidade excelente então você tem aí uma possibilidade de democratizar esse acesso agora claro se tu me perguntares tu usou o termo praticamente eu não separo teoria e prática tento juntar essas duas coisas mas se tu me perguntares que a falta da estrutura na escola isso contribui para uma dificuldade de acesso claro que contribui contribui bastante isso a gente tem inclusive colegas que tem conectividade não muito acesso à internet quando a gente pensa todo mundo tem acesso à internet não é todo mundo que tem acesso à internet nós temos um problema de conectividade forte de acesso enfim até de fluência tecnológica e que nós precisamos fazer fissuras nesse bloco que é um bloco de interesse econômico mercadológico produzir fissuras nisso para que a gente volte a ter uma estrutura de ensino básico importante então estratégias para isso projetos com as universidades federais ampliação do acesso elas visam de inimigo através das cotas e do processo de nacionalização da estrutura toda do SISU visam dirimir essas falhas agora claro dificuldades são encontradas sempre vão ter dificuldades mas essa é uma dificuldade gostaria de frisar aqui também para o vestibular e muito maior para determinados processos unicamente regionalizados ok nosso programa está terminando foram muito interessantes as colocações do professor Jerônimo professor Jorge eu acho que o telespectador pode compreender um pouco melhor esse processo SISU e que ele não é só um sistema de seleção tem toda uma implicação no sistema nacional de educação e pelo que a gente viu não está tão precário assim tem muitos investimentos que estão sendo realizados até o próximo programa tchau e aí tchau